Uma Cota do Acônito Trinta Com os olhos fechados Poderias ter lágrima ou sonho Numa gota do Acônito Trinta Se dilui todo humano o desgosto Ao céu branco de alpinos remédios Se bebemos o Acônito Trinta Se o bebesse, dormias sem medo Com os fantasmas mirando teu rosto Perguntando por que dormes tanto E que muros tão altos erguidos Sem saberem dos bosques sem eco Bosques brancos do Acônito Trinta Uma Cota do Acônito Trinta Fecharia teus olhos rebeldes E ao redor os fantasmas vencidos Chorariam antigos assédios Nem por dentro dos olhos fechados Poderias ter lágrima ou sonho Numa gota do Acônito Trinta Se dilui todo humano o desgosto Ao céu branco de alpinos remédios Se bebemos o Acônito Trinta Se o bebêsse, dormias sem medo Com os fantasmas mirando teu rosto Perguntando por que dormes tanto E que muros tão altos erguidos Sem saberem dos bosques sem eco Bosques brancos do Acônito Trinta Tchau